Bom, eu acho que, por favor, nós começamos a partida de uma forma bem intensa, né? Saque entrando bem, acho que foi certamente o nosso melhor jogo de saque. O primeiro set foi realmente muito bom, uma variação boa de saques também, não apenas saques fortes, mas saques em cima de caixinha, aquele saque à frente da linha de passe para tentar impedir a construção de algumas jogadas. O ataque funcionou também relativamente bem, o bloco e defesa continuam tocando e propiciando contra-ataques. Pequena queda no meio do segundo set, principalmente, que gerou um pouco, mas normal, porque eu fiz mudança, precisava dar ritmo aos jogadores, era um treino importante para alguns jogadores. Acho que eles jogaram um pouco abaixo, mas muito pressionados, acho que eles não dão, e aí ficou complicado essa um pouco a leitura do jogo. Amanhã partimos para uma viagem longa e decisiva, são quatro partidas onde a gente decide a nossa sorte em relação a chegar aos novos finais na Polônia, jogos certamente muito mais empenhativos, muito mais duros. Acho que, de qualquer forma, o time está fisicamente crescendo, malhamos ontem à tarde, treinamos com alguns ontem à tarde também, estamos trabalhando duro no sentido de atingir um nível cada vez melhor, essa é a nossa intenção. Então, basicamente, é isso que eu tinha de dizer da partida. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto